MÚSICA MÚSICA Histórias não contadas. Episódio Turcomparte de Viniamar. MÚSICA O sol de verão já iluminava o estreito vale onde ficava a ilha de Toul Sirion. Sobre ela seguia a imponente fortaleza de Minas Tirith, como torre de vigia. Pois ao norte, depois do pântano de Sere, podia-se avistar os campos de Ard Kallen. E mesmo não estando visível, sabia-se que ao fundo estava a sombra das Ered Engrim, as montanhas de ferro, onde Melkor se escondia na cidadela de Angband. A torre de vigia do Paço do Sirion fora construída por Finrod Felagun, e era feita com pedras claras, fazendo-a se destacar no meio da paisagem verdejante. Dos dois lados, as muralhas íngremes das montanhas cobriam-se de pinheiros. Cresce a Igrim a leste e as Ered Wetrim a oeste. Através do vale corria o rio Sirion, suas águas escuras se apressando rumo a Beleriand. Numa plataforma de pedra, perto da água, no lado sul da fortaleza, estava parado, em pé, Turgon. Ele observava atentamente a água, que reluzia onde as pequenas ondas encontravam a luz do sol. Viu um movimento diferente na água mais adiante. Se curvou para olhar melhor. Um grande peixe parecia abrir caminho debaixo da água, vindo em direção à plataforma. Em pouco tempo, o peixe saiu da água, se agarrando na beirada com os braços. O peixe nada mais era que Galadriel. Turgon a ajudou a subir no patamar. Ela vestia um macacão, que se moldava ao corpo e era revestido com um material que imitava as escamas de um peixe. Ela mesma os confeccionara. Galadriel tinha um talento natural para a arte de tecer. Obrigada. Disse ela levemente ofegante, sentando-se no muro baixo que ficava do lado oposto ao rio. Fingrad já chegou? Nesse momento, Fingrad subiu das águas, ficando em pé na plataforma, ensopando-a com a água. Usava o mesmo tipo de macacão que a irmã. Agora ele chegou. Disse Turgon sorrindo. Perdeste mais uma vez, parente. Fingrad sentou-se no chão de pedra bastante ofegante, mas também sorria. Depois de recuperar o fôlego, finalmente falou. Achei que, nadando contra a correnteza, minha irmã ficaria mais lenta e eu ganharia alguma vantagem pela força de meus braços maiores. Mas parece que ela tem mais força do que julgo. Com hombridade, reconheço minha derrota. Mais uma vez. Disse por fim, brincalhão. Em toda correnteza, há pequenos vãos de calmaria, irmão. Se conseguires achá-los e nadar submerso o suficiente, tu a despistas. Respondeu Galadriel. Não sou um peixe como tu, irmã. Meu fôlego debaixo d'água é bem mais limitado que o teu. Mas guardarei tua sugestão para uma próxima vez. Disse Fingrad em tom de desafio. Galadriel riu. Desde crianças, Galadriel e seus irmãos brincavam na água com a mãe, a donzela de cisne e Arwen, nas águas de Alqualonde. Nadar era tão natural para eles como andar. Deixe-me adivinhar. Perdeste de novo, irmão! Gritou Orodreth da ponte, onde um grupo de elfos armados seguia rumo à trilha das montanhas, ele mesmo armado com espada e arco. Mais uma vez, meu irmão! Gritou Fingrad de volta. Mas para quem já perdeu contra ela em três duelos de espadas seguidos, eu não caçoaria tanto assim de minha derrota. Me comporto em pensar que, nas batalhas, ela estará do meu lado e não contra mim. Deixarei os maiores orques para ela. Disse Orodreth rindo alto. Todos riram e Orodreth continuou. Como só voltarei amanhã da vigia, desejo uma boa viagem a vós. Que eruvos guarde! Ergueu a mão no aceno. Fingrad, Galadriel e Turgon desejaram o mesmo na vigília de Orodreth. E assim ele seguiu, correndo para alcançar os soldados que já sumiam entre os pinheiros. Por falar nisso, a Sol já está alta. Melhor nos apressarmos se quisermos alcançar uma boa distância ainda hoje. Disse Turgon olhando para o alto das montanhas, onde a Aryan, a Sol, já atingia os pinheiros de um verde mais claro e intenso. Mandei prepararem uma boa refeição no salão da torre para vós, disse Galadriel. Assim terão mais força para a viagem e não precisarão de muitas paradas para comer. Perfeito, minha irmã. Estou quase a morrer de fome. Vamos. Os três subiram a íngreme escada entre urses e rochas que levava a fortaleza. Galadriel preferiu tomar sua ceia em seu quarto. E logo que chegaram ao salão principal, se despediu e foi para a ala oeste por um corredor. Numa das altas torres, sentados numa mesa diante de uma sacada aberta, Turgon e Finrod beliscavam os restos da ceia da manhã enquanto olhavam as terras mais ao norte. Turgon parecia perdido em pensamentos. Saudades de Viniamar e das ondas de ilmo batendo em seus muros? Perguntou Finrod num tom leve. Estava a olhar a fumaça que sobe das montanhas de ferro. Não há descanso e paz com essa sombra pairando sobre nós. Disse Turgon voltando seus pensamentos para onde realmente estava. Finrod respondeu. Melkor se esconde. Sabe que os filhos de Finwë guardam todas as entradas de Beleriand. Se ele quiser tomá-las, pagará um preço muito alto para isso, pois não as encontrará desprotegidas. E se ele os arvir pelo mar, também não encontrará nevras sem guarda, respondeu Turgon. Os elfos de Viniamar guardam toda a costa, desde o Monte Taras até o Estreito de Trengues. Mas confesso que mais para o norte, as forças de Fingon fazem a maior parte do trabalho. Kirdan também vigia os mares mais ao sul. Falas e a baía de Balar estão bem guarnecidas. Mas ainda assim, será tolo de nossa parte subestimar a força de nosso inimigo. Melkor tem muitos artes. Penso quando e por onde atacará novamente. Tens razão quanto ao cuidado. E nisto não estamos sendo nécios. A sombra não nos encontrará adormecidos. Mas hoje é dia de alegria, meu parente. Não de preocupação. Vamos nos aventurar e conhecer um pouco mais de todas essas terras desconhecidas. Meu coração anseia por partir. Apreciemos-nos. Fenrod e Turgon se despediram de Galadriel. Pegaram sua bagagem e depois seus cavalos nos estábulos. Seguindo mais tarde pela ponte. Até chegarem ao caminho que levava tanto para o norte quanto para o sul. Rumaram na direção sul. Em direção ao centro de Beleriand. Com o rio correndo caudaloso entre as pedras à sua direita. E as matas e montanhas fechando sua visão à esquerda. O dia era belo e os aromas frescos. Encontraram pequenos cervos. Que os olharam curiosos de um lugar mais alto entre os pinheiros. Depois sumiram entre o mar verde de arbustos. Pássaros, esquilos, e uma vez ouviram, muito mais alto que as montanhas, o som de duas águias. Os olhos dos homens veriam pontos indistintos no céu. Mas seus olhos de elfos as enxergavam com nitidez. Rumando para as Crície a igreja. Os dias foram passando. Mas pouco descanso eles precisavam. Pois eram dos primogênitos. Seus cavalos também suportavam grandes distâncias sem descanso. Pois eram herdeiros da força dos grandes cavalos vindos do oeste com Fingolfin. O maravilhamento pelas novas e belas terras de Beleriand. Os deixava completamente despertos. E assim atravessaram o rio Sirion. Costearam a floresta de Bréthil. Passando mais ao sul o rio Teglin. Com poucas paradas de descanso. Então fizeram os cavalos correrem pelos campos de Thalath-Dirnen. Vendo a sua esquerda o monte de Amalruth com seu topo avermelhado. Por fim, atravessaram os alagados do crepúsculo. E pararam a beira do rio Sirion. Que naquele trecho já passara as terras de Dória. E recebia o rio Aros vindo do leste. O dia já se despedia. E as primeiras estrelas de Varda apontavam no céu. Fizeram um pequeno acampamento à beira do Sirion. E depois de cearem ao som das águas e do crepitar da fogueira. Eles adormeceram profundamente. Um sono incomum para os de sua raça. Uma pequena onda subiu a correnteza. Se transformando em um redemoinho menor. A água tomou a forma de um rosto. Com longos cabelos e uma coroa na cabeça. Soprou um jato de vento na direção do acampamento. Que fez as folhas farfalharem. E as chamas da fogueira se agitarem furiosamente. Então o redemoinho foi se desfazendo. Até a correnteza voltar a sua calmaria. E o vento se tornar novamente uma leve brisa. Era a Ulmo. Que havia chegado e partido. Deixando sonhos de sombrios presságios. Para os dois elfos viajantes. Turcum estava parado no meio das rochas. As ondas batiam forte nelas. O mar estava agitado. Olhou para a distância. E viu a fortaleza divina e a mar sobre o monte Thalys. As ondas também açoitavam as muralhas externas. Que ficavam de frente para o mar. De repente. Turcum sentiu medo. Medo das ondas. Medo do mar. Algo estava chegando. Ele ouviu um grito de mulher. E reconheceu a voz. Era sua filha Hidril. Olhou para a praia mais abaixo. E teve um sobressalto. Orques chegavam do mar. E enchiam a praia. Olhou novamente para Víniamar. E a fortaleza agora estava em chamas. A voz de Hidril gritava ainda mais. Turcum, em desespero, saltou das rochas para a praia. E correu, erguendo sua espada. E como um louco, abria caminho entre os orques. Estes caíam um a um diante de Turcum. Ele prosseguia. Frenético. Atacando sem piedade. A voz de Hidril soando em seus ouvidos. Passou a barreira dos orques. Víniamar estava mais próxima. Agora as altas torres desabavam com o estrondo. Turgum correu ainda mais. Então uma nuvem de corvos negros veio em sua direção. Milhares deles. Ele se protegia. Mas continuava correndo. Sem ver. Jogando as aves que o atingiam para o lado. A voz de Hidril agora era fraca. Ela chorava. Ele não conseguiu mais prosseguir. Caiu ajoelhado na areia. Ele tentou continuar. De quatro. Mas suas forças simplesmente o haviam deixado. Então ele viu. Para seu horror. Vinha a mar inteira desabar. Ele gritou. Então viu. Vindo do mar. Uma grande onda. Ela era gigantesca. Escura. Trovões e relâmpagos a acompanhavam. Ela sergueu diante dele. Como uma montanha. E sem piedade. Caiu sobre ele. Tuocon acordou assustado. Não estava na praia. Estava dentro de uma barraca. Via o rio Sirion. Correndo calmamente pela abertura da pequena tenda. Diante dele. Já era dia claro. E havia um aroma de peixe assado no ar. Levantou-se. E foi lavar o rosto no rio. A noite passou rápida, não é? Era a voz de Finra. Sentada aos pés de uma árvore. Comia peixe assado e pão torrado. Também perdi o amanhecer. Mas consegui pescar um bom peixe para nós. Sente-se. E coma antes que esfrie. As terras eram belas demais. E não notamos o quanto estávamos cansados. Respondeu Turgon. Sentando-se ao lado de Finra. Não querendo falar sobre o pesadelo. Muito tempo parados em nossos palácios. Não estamos mais acostumados à vida nos campos e florestas. Fez uma tentativa de sorriso. Finra também não parecia muito animado. Mas disfarçou melhor que o primo. Hoje iremos com mais calma. E à noite descansaremos. Penso em seguirmos até as montanhas mais ao sul. E de lá seguimos até o mar. O que acha? Disse por fim Finra. Turgon concordou. Então, depois de encherem os cantis com água. Desmontaram o acampamento. E seguiram pelas terras de Taladil. Rumo a Beleriand Oeste. Enquanto cavalgavam. Turgon pensava em seu sonho. Não era apenas um sonho. Era um aviso. Um aviso de Uno. Ele precisava preparar-se. Vinyamar não era mais seguro. O quarto de Turgon em Vinyamar era invadido pela luz da lua cheia. As cortinas em tons muito claros de azul esvoaçavam com o vento vindo do mar. Pois as grandes janelas e a sacada de frente para o mar estavam abertas. Podiam se ouvir vez ou outra o som de cisnes e gaivotas chegando com o ar noturno. Era alto verão novamente. E um ano já se passara desde a viagem que Turgon fizera com seu primo Finraud. Turgon, instigado pela inquietação que o sonho vindo de Umo lhe trouxera, viajou pelas terras de Beleriand à procura de um refúgio para seu povo. Mas nada encontrando, voltou a sentar-se em paz em Vinyamar, não deixando de fortificar toda a costa de Nebras. Naquela noite, Turgon levantou da cama depois de um sono intranquilo. Ao ir até a mesa, onde se encontrava uma jarra de água, ele estacou e olhou na direção da janela que dava para a praia. De lá vinha uma música, uma suave e hipnotizante canção. Foi até a janela, mas nada viu. No entanto, a música ficava mais alta ali. Vestiu sua túnica, amarrou o seu cinto e colocou uma espada curta na bainha, que acompanhava o cinto. Desceu pelos corredores e escadas até chegar a uma porta lateral, que levava para fora da fortaleza. Ao abri-la, surpreendeu-se. Os guardas que deviam vigiá-la estavam em sono profundo, como se o encanto tivesse tomado conta deles. Turgon tentou acordá-los, em vão. A música continuava. Turgon colocou discretamente a mão no cabo da espada e desceu pelas escadas externas que levavam até a praia. A música se misturava às ondas do mar, como se fossem uma só. Andou por um tempo, seguindo a canção. Então, vendo um borburinho no mar, ele parou e se virou para a água. Do borburinho, aos poucos, foi saindo um ser. Turgon largou o cabo da espada e se ajoelhou em reverência, reconhecendo o valar que saía das águas vindo ao seu encontro. O humo parou diante dele. Usava uma alta coroa como de prata, da qual caíam seus longos cabelos como espuma brilhando sobre o sol poente. Seu manto, que pendia sobre ele como uma névoa, voava com o vento. Mas ele não parecia velho, nem novo também. Sua aparência não demonstrava idade. Emanava luz própria, assim como seus trajes. Uma cota reluzente, justa como as escamas de um peixe enorme. E uma túnica de verde escuro que brilhava e trimeluzia conforme a luz da lua se refletia nela. E apesar de ter acabado de sair da água, ele estava completamente seco. Sua altura era bem maior que a de Turgon, mas não gigantesca. Era como um homem adulto diante de uma criança em sua tenra idade. A música agora era um sussurro. E a voz de Hulu soou como o som grave de uma grande tempestade. — Levanta-te, primogênito. Turgon levantou-se. Um aviso e uma missão te dou. O aviso é que o sonho que tiveste um ano atrás veio de mim. A sombra de Melkor não se esconde, mas espera nas profundezas das montanhas de ferro. E ela não tarda a se revelar novamente. — Portanto, te dou a missão de buscares um refúgio para a tua gente. Pois de ti virá a salvação de teu povo e de outros povos. — Volta outra vez ao vale do Sirion. Eu te guiarei. Desta vez encontrarás o que procuras. E a semelhança da beleza de Sirion será levantada a tua cidade. Não me temas. Meu poder estará sobre ti e te conduzirá em segurança. Escondendo-te de olhos hostis. Ulm então se virou e voltou para o mar. E conforme ele sumia nas águas, a música sumia com ele. Até restarem apenas as ondas e o vento. Turgon também se virou e seguiu pelo caminho de volta à fortaleza. Quando lá chegou, encontrou os guardas despertos e assustados por vê-lo do lado de fora, sem que o tivessem visto passar. Turgon obedeceu ao mandado de Ulmo e partiu de Víniamar, subindo pela linha das montanhas sombrias, a Zeredwetrim. Depois de atravessar o rio Maldwin, seguiu na direção nordeste. Na distância, avistou montanhas íngremes, aquelas que seriam as montanhas circundantes, a Zechoria. Algo o impeliu para seguir por aqueles caminhos estranhos. Passando o rio Sirion no val perto de Britiar, Turgon encontrou uma ravina, onde um dia já correram rio, mas agora seu leito secara, e por ele seguiu até chegar às encostas das montanhas, cheias de urses e espinhos, onde paredões de rochas se amontoavam à sua frente. Novamente, uma convicção inexplicável direcionou Turgon a seguir por aquele lugar tortuoso. Então, depois de escalar pedras, rastejar entre espinhos e andar por onde não havia caminhos, Turgon chegou a uma pequena caverna e nela entrou. Era baixa no começo, e ele precisou se abaixar. Acendeu sua lanterna élfica Noldorin, que emitia uma luz azulada, erguendo-a no alto. Mais à frente, a caverna aumentava, um espaço amplo que produzia eco. Então, Turgon vinha um túnel, onde a escuridão reinava. Ergueu a lanterna e seguiu por ele. Desta vez, o túnel já não era tão baixo, e também era mais largo. Enfim, ele chegou à luz do dia novamente. Percebeu que estava no lado interno das montanhas. Continuou subindo, abrindo o caminho entre as pedras, hora andando, hora escalando. Turgon percebeu que todo aquele caminho fora feito há muito tempo pela água, e o rio que antes seguia até o Sirion já havia secado, deixando apenas o caminho escavado. Quando ele finalmente chegou ao topo, não conteve uma exclamação de espanto. Lá embaixo, um imenso vale verdejante se abria como uma tigela redonda. Suas paredes eram as montanhas, das quais desciam cascatas e filetes de água para encostas arborizadas que invadiam parte do vale. Provavelmente, tudo aquilo fora antigamente um imenso lago, e assim como o rio, também havia secado. No centro daquele vale, uma colina-ilha, feita de pedras, árvores e cascatas, se destacava na paisagem. Turcon sentou-se de forma a ficar confortável e ao mesmo tempo ter uma visão ampla de todo o lugar. Tirou um giz de carvão e vários pergaminhos de sua bolsa, começando a desenhar. No topo da colina-ilha, ele desenhou uma cidade, com torres e altos muros. Riscou um caminho no pergaminho que terminava onde ele estava. Então foi descendo pelas pedras, olhando, avaliando e depois desenhando, os rudimentos do que seria um caminho entre elas. Passou a noite ali, e no outro dia, desceu e caminhou até a colina-ilha, e mais desenhos fez ali. Por vários dias, ele planejou sua cidade, uma homenagem a Tyrion sobre Tuna, a bela cidade dos elfos, no reino abençoado de Aman. No canto do pergaminho onde ele havia desenhado seu projeto, ele escreveu, Ondolinde, que significava na fala dos elfos de Valinor, a rocha da música da água. Esse foi o nome que Turgon escolheu para sua cidade. Turgon olhava os vários pergaminhos espalhados sobre a mesa no salão privado em Víniamar. Cálculos, orçamentos de materiais, plantas baixas detalhadas, desenhadas com pena e tinta agora. Havia trabalhado no projeto de sua cidade por longo tempo, mas ainda planejava em segredo e sozinho. Meu pai? Disse uma bela elfa de cabelos dourados, parte deles soltos, parte deles presos num coque trançado. Estava vestida com uma túnica de um verde claro, com bordados prata, assim como as fitas que prendiam seu cabelo. Era Itrio Celebrindal, a filha de Turgon. Ela estava parada ao lado do pai, com uma bandeja de frutas nas mãos. Turgon não a viu entrar ou parar ao seu lado. Itrio gostava de andar descalça, e sua brancura e leveza lhe conferiram o nome de Pés de Prata. Colocou a bandeja sobre a mesa, se virou para o pai e disse, acariciando o rosto de Turgon, É hora de descansares e comeres algo. Teu semblante já aparenta cansaço e fadiga. Separei as frutas que mais gostas. Mostrou a bandeja. Vou até os jardins. Quando eu voltar, quero encontrar esta bandeja vazia, ou terei de te arrastar até a cadeira e te obrigar a comer. Turgon e Itrio sorriram um para o outro. Obrigada, minha querida Itrio, disse Turgon beijando a filha na testa. Prometo que comerei, assim que terminar de organizar os pergaminhos. Itrio o olhou com desconfiança, brincalhona. Depois sorriu mais uma vez e saiu. Eu voltarei, disse antes de fechar a porta. Mal Itrio havia saído, Turgon ouviu batidas na porta. Pode entrar, disse Turgon ainda concentrado nos pergaminhos. Um elfo, vestido como guerreiro, entrou e fez uma reverência. Perdão por importuná-lo, meu senhor, mas as novas que trago são urgentes. Turgon deixou os pergaminhos de lado para dar atenção ao elfo. Era um de seus capitães. Eccveleon. Se Eccveleon estava ali, aquela hora, com certeza era algo urgente. Turgon deixou de lado os pergaminhos e pediu para que ele continuasse. As montanhas de ferro vomitaram chamas novamente. Hostes de orques invadiram o vale de Argalen. Tentaram passar pelo passo do Sirion e pelas terras de Maglor. Eccveleon viu o olhar angustiado de Turgon e continuou. Mas podes tranquilizar-te, meu senhor. Nosso rei Fingolfin e o senhor Maedrus atacaram antes que os orques chegassem ao destino desejado. O rei veio com seus exércitos do oeste e o senhor Maedrus com seus exércitos do leste. Os relatos são de que os orques foram destruídos completamente. Já ali chamam Dagor Aglarev. A Batalha Gloriosa. Canções já estão sendo cantadas por toda Beleriand. Turgon relaxou o semblante, antes apreensivo. Sei que com teu talento com a harpa também fará uma canção digna dos grandes feitos dessa batalha, meu nobre capitão. Espero ouvi-la em meus salões. Será uma honra para mim, meu senhor Turgon? Diga-me, Eccveleon. Conseguiram invadir Angband? Destruíram nosso inimigo Melkor? Turgon perguntou calmo. Mas havia preocupação em sua voz. O semblante de Eccveleon deixou sua alegria e ficou mais severo. Infelizmente, nossa vitória não foi completa. Angband ainda permanece no norte, com seu senhor Melkor escondido em suas câmaras. Turgon então olhou, concentrado, para os pergaminhos onde estavam seus projetos. Temo que as canções tenham que esperar um pouco, capitão. Tenho um trabalho para ti. Disse por fim Turgon. Pegou um pergaminho novo e começou a escrever nele. Convoque todos os artífices, artesãos, carpinteiros e construtores de nevras. Quero os envi-me amar o mais rápido possível. Peça para os capitães Lorfindel e Enerdil ajudarem na demanda. Mandarei cartas convosco, com meu próprio selo como prova. Terminou de escrever, enrolou o pergaminho e o fechou, colocando cera e o selo com o anel de sua casa, que era uma asa de cisne, pegando outro pergaminho novo em seguida. Gondolin começava a se tornar realidade. Turgon olhava a primeira companhia de elfos saindo de Vinyamar. Cinquenta e dois anos se passaram desde o começo da construção da cidade oculta na Zeccoria. Agora, finalmente, ela estava terminada. E o primeiro dos muitos grupos, que aos poucos seguiriam escondidos pelas montanhas, já partia da fortaleza. A noite caíra algum tempo, e Vardos presenteara com o céu imensamente estrelado. Excelion entrou no salão, fazendo uma reverência. A primeira companhia já está a caminho de Gondolin, meu senhor. Galdor e seus guerreiros a estão conduzindo. Já estou pronto para partir para os vilarejos na Costa Norte para preparar a segunda companhia. Turgon pegou um pergaminho da mesa e o deu a Excelion. Ainda não me acostumei a chamar minha Ondolinde de Gondolin, mas veja que o povo prefere o nome Sindarin, então que seja. Disse Turgon animado. Vá, meu nobre capitão, e não te demores no caminho. Ponho em ti a minha confiança nessa tarefa. Deixem tudo preparado e não saiam nem um dia antes, nem um dia depois. Sigam exatamente o caminho que está traçado no mapa. Todas as outras companhias assim farão, e com a proteção de Ulmo chegaremos todos salvos a Gondolin. Assim o faremos, meu senhor. Extelion fez uma reverência e saiu do salão. Turgon andou até ao longo terraço, que acompanhava todas as portas duplas que se abriam para o mar. Olhou para o céu estrelado e contemplou a imensidão escura além das águas. Lá, em algum lugar, estava Valinor, a terra abençoada dos Valar. Turgon sorriu. Agora tenho minha Tyrion, minha bela Gondolin. E mais bela ainda será quando lá chegarmos e nela trabalharmos. Então, Turgon olhou para os muros mais abaixo, onde os guardas deveriam estar, e novamente os viu adormecidos. Mas desta vez não havia música, apenas o som das ondas do mar batendo nas rochas. Quando se virou para o lado, lá estava Umu, parado no terraço, olhando para ele. Turgon se ajoelhou como fez da outra vez na praia, e Umu pediu com um gesto que ele levantasse. Agora há de ir, enfim, a Gondolin, Turgon, e manterei meu poder no vale do Sirion e em todas as águas dentro dele, para que ninguém haja de perceber tua ida nem há ninguém de achar lá a entrada oculta contra tua vontade. Mais do que todos os reinos do Zeldalye, Gondolin há de resistir a Melkor. Mas não ames em demasia a obra de tuas mãos e os artifícios de teu coração. E lembra-te de que a verdadeira esperança dos Noldor jaz no oeste e vem do mar. Turgon olhou para o mar. Depois virou-se para Umu, pois ele novamente falou. Não te esqueças de que tu também jazes na sentença de Mandos. Eu não tenho o poder para removê-la. Assim pode ocorrer que a maldição dos Noldor te encontre também antes do fim e que a traição desperte dentro de tuas muralhas. Então, elas vão de estar em perigo de fogo. Mas se esse perigo estiver próximo de fato, então desta mesma Nevrast alguém há de vir para te alertar. E dele, para além da ruína e do fogo, a esperança há de nascer para elfos e homens. Deixa, portanto, nesta casa armadura e uma espada para que em anos do porvir ele possa achá-las. E assim tu has de reconhecê-lo e não te enganarás. E Umu declarou a Turgon de que tipo e estatura haviam de ser o elmo, a malha e a espada que deixaria para trás. Então Umu virou-se, saindo do terraço, rumo à escadaria que levava à praia. E assim que ele sumiu de vista, os guardas novamente despertaram do sono. Turgon permaneceu no terraço por longo tempo, fitando o mar. Meses haviam se passado e Vinyamar agora estava deserta. A última companhia, que era formada pelos da casa de Turgon, incluindo sua filha Hidril, aguardavam no pátio de entrada da fortaleza, prontos para partir. Turgon estava na casa do trono, o grande salão principal. Ali, na parede, atrás do assento real, Turgon colocara a cota de malha que reluzia como se fosse feita de prata sem mancha. Um elmo, uma espada longa em sua bainha e um escudo, comprido e afilado, todo em azul com uma asa de cisne ao centro. Todos ele pendurou firmes na parede. Turgon olhou por algum tempo o trono e a armadura na parede ao fundo. A luz da lua entrava pelas altas janelas, recortando sombras nas grandes colunas, fazendo a armadura brilhar na parede. Por fim, Turgon se virou e saiu do salão, sem olhar para trás. O tempo desfestelhados e parte das paredes de Víniamar. As colunas se encheram de trepadeiras e os muros de era. Não havia mais o som das vozes élficas nem de suas canções. Apenas o som das gaivotas, dos cisnes e do mar. Mas intacta e ainda reluzente, como se o tempo não lhe fizesse dano, a armadura esperava na parede do salão do trono. Aquele que estava destinado aos álbuns. Mas essa é outra história. que às vezes o tempo não lhe estava prestado. Quando sairem de se morante e do mar. Amém. Amém.